Uma pessoa que passava pela região gravou a cena As imagens mostram o ataque de fúria de travestis contra um homem Paga ela, amor! Paga ela, cadê seu dinheiro? O caso aconteceu na madrugada deste domingo aqui no bairro Beira Rio As margens da rodovia PA275 nas proximidades do terminal rodoviário da cidade Segundo informações da polícia, os travestis estavam alterados Porque um deles teria feito um programa e o cliente não acertou o pagamento A vítima foi agredida com socos, pontapés e capacetadas O rosto do homem ficou irreconhecível Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros E encaminhado para o hospital municipal de Parauapebas em estado grave Uma guarnição da polícia militar em patrulhamento ostensivo pelo bairro da Paz Foi informada por um mototaxista sobre o ocorrido Os policiais foram ao local e encontraram os envolvidos No momento em que a vítima era socorrida pelos bombeiros João Vito Magalhães e Jameson Douglas da Silva Foram apreendidos pelos agentes da lei Os dois foram apresentados na delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis O caso está sendo investigado pela polícia civil Os garotos de programa ficaram detidos E poderão responder por lesão corporal e tentativa de homicídio Então, vamos lá.